A CIDADE NO BRASIL 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 AINDA ESTOU VIVO OBRIGADO SENHOR VOCÊ ESTÁ SALVO ESQUECI O QUE É DORMIR BEM A CIDADE NO BRASIL 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 Logo vai estar livre. Minhas preces foram atendidas. Procure um lugar seguro. Cuidado. Procure um lugar seguro. Primeiro, se livre deles. Ainda não, é perigoso. Não me importo se eles levarem a chave. Gossaku é um herói de uma história para crianças. Não acredita que a armadura existe. Nem um pouco. Tome a chave e veja você mesmo, senhor. Tome a chave e veja você mesmo. Tome a chave e veja você mesmo. Tome a chave e veja você mesmo. Uma cidade marcada pela guerra sem fim. Se borrou. Tome a chave e veja você mesmo. Tome a chave. 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 O que é isso? 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 fazer agora. Desculpe. Preciso mais do que isso. Sou o melhor pra você. Adeus. Farei uma oferenda. A lhe dar boa sorte. A lhe dar boa. A lhe dar boa. o nariz é o chão ele é corpê gots to sleep No chão, tolgui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Só tem um rastro. Seja quem for, está sozinho. Sem Hina, precisamos dele vivo. Anda em seu melhor guerreiro! Socorro! Ele não pode morrer. Estou sangrando! Foi um forte fumo. Eu não quero morrer assim. Estou sangrando! Socorro! Não, você não! Hachi, é o irmão do Sadao. Por que matou Hina? Tentei soltar ela. Ela não fugiu. Queria salvar o Sadao. Ela gritou seu nome. Eu não queria... Cadê seu irmão? Eu o decepcionei. Não vou trair ele. Não morra! Porra! Me diga onde ele está! Ele se foi. Não. Hina morreu em vão. Ela foi morta por traidores, igual minha família. Não posso desistir da busca. Ele levava mensagens para seu irmão. Talvez tivesse uma. O que encontrou? Um mapa de rotas? Ele levou comida aos campos de sobreviventes. Talvez Sadao esteja em um deles. Vá ao campo mais próximo e fale com o monge no comando. Ele deve saber os detalhes do mapa. O que vai fazer? Vou enterrar, Hina. Devo isso a ela. Eu o encontro no campo quando terminar. Devo isso a ela. Devo isso a ela. Vamos lá. 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 Há! 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 Tem mais deles por aí. Tchau, gente. Esse foi o último. Agora, o garoto. Eles pararam de atirar. Acabou. Volte para sua família. Obrigado, senhor. A ponte está segura. Os mongóis se foram. Eles sofreram. O sofrimento deles não é da sua conta. Leve sua família para as termas de Hiyoshi. Essas estradas são perigosas. Certo. Obrigado. 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 Tem alguma coisa ali. Desperdei! Sua cabeça é nossa! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ouvi que o forte foi defendido. Lord Sakai, que bom ver você. Junshin, devia ter esperado encontrar você aqui. Como posso ajudar, senhor? Você conhece bem essas terras? Eu que organizei esses campos. Sabe algo sobre esse mapa? Damos eles aos carroceiros que entregam comida. Eles marcam os campos, assim ninguém se perde. Isso é sangue? Vê algo que não seja um dos seus campos? Houve boatos sobre nosso povo se matando em Ariake. Traidores estão caçando inocentes. Assassinaram mulheres e crianças do clã Adat. Você pode ajudar a vingá-los. O mapa mostra o farol de Ariake. Não temos campos lá, mas dizem que os bandidos tomaram o lugar. Bandidos não. Algo pior. A senhora Masako chegou. Acho que ela prefere falar com você. O que descobriu? O chefe da vila de Kuta pode estar no farol. O clã Adat o construiu para Ariake. O traidor não tem vergonha. Sadal tem homens o protegendo. Eles nos verão chegando. Melhor. Quero que o traidor tenha tempo para sentir medo do que o aguarda. Vamos lá. No Buda, não há de sofrer. Cavalo! Por que o Sadal trairia você? Eu o acusei de roubar arroz. De lucrar enquanto o povo morre de fome. Você acha que ele causou a escassez de arroz em Kuta? Nunca consegui provar. Mas foi um desastre. Guardas ali. O covarde se escondeu no topo. Sadal! Vim buscar sua cabeça! Peguem suas espadas! Muito bom! Isso vai render uma esto... Não vai sozinho. Não vai sozinho. Você vai morrer! Juntos! Saiam daqui! Anda! Abaixe! Te peguei! Você perdeu! Isso! Cuidado! Maldito! Se avaixe! Você matou o risco! Você matou o risco! E meu irmão! Morreram por sua culpa! Devia ter morrido com a sua família! Pois eu queria! Maldito seja! Você matou o Sadal. Masako. Ele ajudou a matar todos que eu amava. E pra quê? Pra satisfazer seu ódio patético? Quando derrotaram os samurais, quis morrer com eles. Batalhei sabendo que não venceria. Era mais... fácil. Como você vive? Lembro dos que tenho que proteger. E dos mortos a vingar. Com o Sadal morto, o responsável saberá que eu estou viva. E na caça, ele terá medo, cometerá erros. só tome cuidado, Massako. Você também. É parte disso agora. Os outros traidores estão em algum lugar em Toyotama. Vamos achar eles juntos. E agora... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Meu nome é Genro. Trabalho tentando animar as pessoas. Nossa causa é parecida. Quero que se lembrem de quem nos protegeu e morreu em Comoda. Palavras não bastam. As bandeiras dos clãs samurais são símbolos de poder dos que deram a vida por nós. E a razão de nunca nos rendermos aos mongóis. Trouxe bandeiras dos clãs? Estava lendo um pergaminho sobre a história do clã Adati. Diz que os primeiros lordes eram os grandes construtores. Sabe por quê? Eles construíram o templo dourado de Ariaki e os faróis por toda a ilha. O lorde Adati até ajudou meu tio a fortificar o castelo ancestral do clã Shimura. Também sabiam destruir estruturas, o que ajudou muito na rebelião de Arikawa. Não sabia. Obrigado pela lição, senhor. Sua ajuda e inspiração são imensuráveis. Espero que ache mais bandeiras. Estarei aqui, se achar. Vamos lá. Amém. 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 Deve ser a carroça do mercador. Nem sinal do mercador. Hm, mongóis lutaram contra aqueles homens. O passeio de ferro não está aqui. Mongóis. Tosso! Atsuai, samurai! Tosso! 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 Os mongóis podem estar procurando aqueles homens. É melhor avisá-los. Tosso! Tarde demais. Por favor, senhor! Você tem que salvar o mercador com um passe de ferro. Ele é meu irmão. Seu irmão? Eu ia roubar o passe para evitar que ele desonrasse a família. Se ele aceitou ajudar os mongóis, merece morrer. Não. Ele é um bom homem. Por favor. Não garanto a segurança dele, mas vou tentar achá-lo. Obrigado. Quem o matou deixou rastros. Ali. Foram por ali. Eles viraram aqui. 可以. Para não. Para não. Para não. Vamos ter um monte aqui. Com licença. Não é uma pessoa que pereira até isso. Para não. Para não. Para não. Vamos. Vamos! Vamos. Vamos. Se estão com o mercador, ele está lá. Chiharu! Oi! Onde ouviu Chiharta? Perdiu? Hein? Vem! 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 Não vou sair até que seja seguro. Socorro! Hindwen! Não se mexa. Você salvou minha vida. Obrigado. Não me agradeça. Seu irmão me contou que você trabalha para os mongóis. Eles prometeram proteger minha família e nossas irmãs se eu carregasse coisas para eles. E agora seu irmão morreu. Ele levou os homens que tentaram roubar seu passe. Não! Ah! Aquele tolo! Por isso que os mongóis acharam que eu tinha traído eles. Eu nunca tive nenhum passe de ferro. E eles são gravados com o nome dos donos. Para ninguém poder usar. Pode ir. Mas se eu descobrir que está com os mongóis de novo... Eles me matariam. Não posso encarar minha família depois disso. Não tenho nada. Nada. O que posso fazer? Para que viver agora? Para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Para ninguém. Ou que não me aquela pessoa tem de novo. Quintal... Para ninguém o que estamos pensando. Estão tentando acontecer. Sinto falta de sair do meu barco. Senhor, está de volta! Lord Sakai, conhece a estátua que tem vista para a grande fazenda em Kush? Tem um jovem sozinho lá, defendendo-a de vândalos e ladrões. Uma das obras do mestre Izo, esse jovem pode precisar de ajuda. Seria uma pena perder essa estátua para os invasores. Por favor, faça o possível para salvar ela, Senhor. Precisa de um ferreiro, Senhor? Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Até outra hora. Sua lâmina vai nos proteger. Permita que eu mantenha sua katana leve e afiada. Precisa de um ferreiro, Senhor? Os chapéus de falha traíram o Sushima. Por que se juntariam aos mongões? Senhor, está de volta! Senhor, está de volta! Já viu alguém treinar com estandes de bambu? Meu irmão, posso ver o seu arco, Senhor? Então quantas vezes ele falhou? Tentou cinco vezes... Nada melhor que um bom disparo. Um arco sem igual. Atire bem, Senhor. Talvez fosse melhor nos render. É uma época sombria, Senhor. Seria bom você buscar a ajuda dos Khamis. Seus santuários ficam depois dos portões Tori. Às vezes penso se eles ouvem nossas preces. Eles estão sempre ouvindo e vendo. Se insistir, eles vão responder. Obrigado. Vou continuar tentando. Não sei o que fazer com a tristeza que sinto. Seria uma honra trabalhar na sua lâmina, Senhor. Lamento, mas você não tem o bastante para pagar o trabalho. Que a sua lâmina continue afiada e contida. Tem algo que o Senhor possa oferecer da sua caçada? Excelente escolha. Espero ouvir sobre sua vitória. Gostaria de ver o que eu tenho? Gostaria de ver o que eu tenho? Vai achar isso bem útil. Se puder trazer mais, é seu. Que você seja. Posso ir e vir, senhor. Está indo bem, senhor. Posso ajudar, senhor? Não, não, não. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Não dá pra sair ainda. É perigoso. Vou ficar bem aqui até eles morrerem. Preciso de ajuda. Você vai ficar bem. É o melhor dia da minha vida, senhor. Vá e se proteja. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Você vai estar livre. Sempre lembrarei de você. Tome cuidado lá fora. É perigoso. É perigoso. É perigoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.